Oh, meu coração foi seu amor Oh, não vou mais te ver na minha mentira Não vou te ver, não vou te ver Oh, se ninguém te adorar Essa é a alegria do céu É o Espírito Santo É o Espírito Santo É o Espírito Santo Eu não vou perder Eu não vou perder Eu tenho o Espírito Santo Eu não vou perder 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 E agora nós vamos dizer assim Oremos Oh Deus Que infundistes em nossos corações Em nossos corações Em nossos corações A graça suprema A graça suprema Do Espírito Divino Do Espírito Divino Do fogo abrasador Do fogo abrasador Do caminho da verdade Do caminho da verdade E da expressão eterna E da expressão eterna De uma comunhão de paz De uma comunhão de paz E de amor Obrigado Obrigado Meu amável Meu amável Meu amável Meu amável Dom 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 Presente Presente E generosidade do céu E generosidade do céu Gratidão Espírito Santo Gratidão Espírito Santo Gratidão Espírito Santo Gratidão Espírito Santo E de um brado de vitória Essa noite é linda Nos nossos corações E nós nunca, 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 nunca Nos esqueceremos E eu vou fazer um sinal agora Na sua testa No Pai No Filho E no Espírito Santo Amém Nunca mais Nem a fera do campo Nem a serpente E nem o mal de Satanás Te alcançará Amém Ave Maria do céu Ave dos anjos Senhora Ave raiz Ave porta Gente, nós chegamos ao final Do nosso Pentecostes Depois de experiências Tão maravilhosas De momentos de encontros Tão lindos É tão bom Nesses dias Encontrar todos vocês E nós queremos dizer Que este lugar Está sempre aberto Para recebê-los Em breve teremos A celebração De Corpus Christi Que vocês são convidados E em breve Também teremos Nossa tradicional Festa Junina A melhor da Ceilândia Então guarda na sua agenda Dia 6, 7 e 8 de julho A nossa festa junina E vai ser um espetáculo Se prepare Que o Nordeste Vem pra cá A festa junina Nós queremos